Até chegar no produtor, entrar no estúdio pra gravar e tal, foi uma longa história, que se eu for contar aqui vocês vão chorar. Vendi todos os meus CDs, vendi TV na minha casa, vídeo, som e todo tipo de trambique. Pra sempre viver. Eu só tocava à noite, em bares, qualquer tipo de coisa eu estava levando. Reicone, enfim. A gente tem que ir, tô a cocorro hiraki, Kizutsuí, Tetsuki, Makaze, Shiro Daru, Sefection, Aggression, Primal, Sexy Boy, Suicidal, Tennis. Não, não, não. O momento do rei de Aguines the Machine.